Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. A obra de recuperação da ERS-717, que liga TAPES à BR-116, está quase concluída. A pintura central da pista já foi feita, faltando agora a pintura das faixas laterais e a sinalização vertical, além da pavimentação do acostamento. A obra, muito esperada pelos tapenses, foi um grande avanço para a cidade que fica à beira da Lagoa dos Patos, e há pouco mais de uma hora de Porto Alegre. Com grande potencial turístico, o município agora tem uma ligação com a BR-116 em boas condições e espera, nesse verão, ter um crescimento no número de visitantes, que aproveitam a cidade para relaxar e viver momentos com cenários incríveis. A ERS-717 tem 14 quilômetros e foi recuperada pelo governo do Estado. A obra foi orçada em pouco mais de R$ 8 milhões e realizada com recursos do Banco Mundial. Segundo a Secretaria de Transportes do Estado, a fase final de serviço na rodovia pode demorar pouco tempo e resulta em um grande avanço para o município. Em recente visita à TAPES, o governador José Ivo Sartori disse que os esforços são para que a rodovia seja entregue até dezembro. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.